Ei, ei, o trem, o trem, ei, o trem, espera, espera, tá perto, tá ali ó. Aaaaaaah! Aaaaaah! Olha só como balança os vagões aqui ó. Que massa hein, os vagões balançando aqui ó. E na frente também ó, os vagões balançando ó, que maneira ó, os vagões balançando ó. Aaaaaah! 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 Aaaaaah!